Oi galera do YouTube, hoje eu estou aqui na loja Easy's Lingerie para mostrar as novidades e promoções para vocês, tá? Já conferirei de completo, deixem o like e se inscrevam no canal. Lingerie e pijamas aqui da loja Easy's Lingerie tem bastante variedade, descontinhos para quem falar que viu aqui no Achadinhos, tá? Então vem comigo para conferir, olhem só, a gente tem muita coisa linda aqui na loja já separei esse modelinho aqui que vai sair por R$ 9,99 olhem só, modelinho de sutiã tem variedade de cores e tamanhos, então fala aqui no Achadinhos para garantir o seu desconto, tá? por R$ 9,99, gente, preço está excelente temos também esses conjuntinhos lindos aqui, ó que vão sair, gente, por R$ 16,00 então assim, está imperdível, ó tem bastante variedade de modelinhos lindos do P ao G, R$ 16,00 tamanho GG vai sair por R$ 18,00, tá? então já aproveita temos também os conjuntinhos Plus Size que vai sair por R$ 25,00, gente olha a variedade aí de cores está um modelo mais lindo que o outro fala que vai aqui no Achadinhos, tá bom? temos também esses modelinhos aqui mais reforçados que vai sair por R$ 18,00, ó, gente ele é bem reforçado, fecho triplo alça mais grossinha tem o modelinho rendado e tem o liso também, tá bom? então, ó, por R$ 18,00, já aproveita tem uma super variedade de cores e tamanhos temos também os modelinhos mais trabalhados olhem só que coisa mais linda, gente diversas opções aí pra vocês, ó sério, um modelo mais lindo que o outro temos também o Sutiã Tomara Que Caia esse aqui que é sem alça vai sair por R$ 16,00 olhem só também tem variedade de cores aqui pra vocês Sutiã Sem Bojo também tá disponível, ó tem bastante variedade, gente e tem também, ó, o Juvenil olha que coisa mais linda esses conjuntinhos temos também camisolas por R$ 12,00, gente olha a variedade de estampinhas temos assim também, ó, de inverno por R$ 35,00 tem variedade de estampas, personagens um modelo mais lindo que o outro olha esse Baby Doll, que coisa mais fofa olhem só e a loja envia pra todo o Brasil, tá a partir de R$ 200,00 em compras esses modelinhos que eu mostrei pra vocês que estão na promoção tem que ser a partir de 10 pecinhas de cada modelo pode variar tamanhos e cores, tá então já faz aí o seu pedido vou mostrar aqui o cartãozinho da loja já segue no Instagram lá eles postam todas as novidades fica aqui na rua São Caetano número 801 e 807